emissoras do rádio. Boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Boa tarde Tom. Olá Toninho, boa tarde pra você, pra você ouvinte ouvindo a Costa Azul FM, céu nublado, temperatura na casa dos vinte e seis graus em Angra dos Reis, o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal, que atendeu ao pedido de soltura de André do Rappi, protocolado por um escritório de um ex-assessor de seu gabinete, disse que o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, não é superior aos demais integrantes do tribunal e chamou de autofagia derrubada da liminar que soltou o traficante. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou que deixar o chefe do PCC solto comprometeria a ordem pública por ser uma pessoa de comprovada altíssima periculosidade. Para Marco Aurélio, o atual momento na corte é delicado, ele também criticou o governador de São Paulo, dizendo que não consta que ele é jurista e resolveu pousar de bom moço. Agora fez críticas ao ministro por ter soltado o traficante de uma das maiores facções criminosas do país. Marco Aurélio voltou a afirmar que o pacote anticrime foi uma opção política dos congressistas que limitaram o tempo de prisão provisória. Agora a esporte, o Angra Basquete Clube estreou com uma grande vitória hoje no estadual Amador de Basquete Liga A. Angra venceu o Império por 92 a 74. O jogo foi no ginásio do Mesquita, na Baixada Fluminense. O estadual Amador é organizado pela Liga Super Basquetebol. O próximo jogo do Angra Basquete será no dia 25 contra o Jacaré Paguá, às duas da tarde, no ginásio do adversário. Os detalhes do jogo, pra você que torce para o Angra e é fã de basquetebol, daqui a pouco às dezenove horas, no Costa Azul Esporte, no comando do jornalista Beto Carmona. Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio, registra nesse domingo duzentos e oitenta e três mil seiscentos e setenta e cinco casos de covid desde o início da pandemia e duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e três recuperados. O número de óbitos é de dezenove mil trezentos e oito, ainda trezentos e setenta e dois óbitos em investigação no estado. Notícia internacional, eu venci o vírus maluco da China, disse o presidente Donald Trump. O Donald Trump, que é presidente dos Estados Unidos, né, disse que está imune ao novo coronavírus e que venceu o vírus maluco e horrível da China e garantiu que está em muito boa forma. No último dia dois, Trump anunciou ter testado positivo para o coronavírus e também a sua esposa, a Melânia. Saiu o boletim epidemiológico de Rio Claro, que registra trezentos e quarenta e dois casos desde o início da pandemia e trezentos e vinte e um curados. Tem sete pessoas em tratamento, uma pessoa internada no Hospital Zida Arnes, lá em Volta Redonda. Tem treze óbitos aí confirmados em Rio Claro, não saiu ainda os boletins de Angra e Paraty e também de Mangaratiba. Paraty, inclusive, ontem registrou mais um óbito, subiu aí pra trinta e nove, né, um senhor de oitenta anos, faleceu no último dia dezenove, no dia dezenove de setembro e foi registrado somente ontem aí pela, repassado, na verdade, pela, pela, para a Secretaria de Saúde de Paraty, esse óbito que aconteceu em volta redonda. Então, trinta e nove óbitos em Paraty, o boletim de ontem não saiu de hoje ainda, são mil cento e noventa e um casos desde o início da pandemia e cento, mil cento e trinta e oito recuperados. Então, faça a sua parte no combate de covid-dezenove, use a máscara, faça o distanciamento social, evite aglomerações, afinal de contas, o vírus ainda circula na nossa região e são mais de dezenove mil óbitos em todo o estado. Eu sou o Tom Oliveira do Departamento de Jornalismo da Costas UFM, outras informações você confere no costasufm.com.br. Você ouviu o Boletim de Notícias Jornalismo 24 Horas